Chanceleres do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reúnem hoje no Rio de Janeiro. O encontro é uma prévia para a cúpula marcada para o mês de novembro aqui em Brasília. Vamos então até o Rio de Janeiro, Maurício de Almeida acompanha e traz as informações agora para a gente. Olá Maurício, bom dia. Olá Carla, bom dia. Vai começar daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a reunião do BRICS, que vai ser realizada aqui no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, que foi a primeira sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Durante a reunião, os cinco ministros dos BRICS vão debater acordos políticos, econômicos e na área de segurança. Na parte da tarde, vão ser realizadas reuniões bilaterais, na pauta negociações comerciais. Todas essas propostas poderão ser confirmadas durante a reunião de cúpula do BRICS, que vai ser realizada em novembro em Brasília e vai contar com a presença dos cinco chefes de Estado do bloco. Ontem, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, recebeu os outros ministros dos BRICS num jantar que foi realizado no Iate Clube do Rio de Janeiro. Atualmente, o Brasil ocupa a presidência rotativa do bloco. O BRICS tem uma grande importância econômica. Afinal, os cinco países do BRICS reúnem 22,5% do PIB mundial e representam 43% da população do planeta. Carla. Obrigada, Maurício. Bom trabalho aí pra você.